Pessoal, neste vídeo nós vamos mostrar como fazer um lower turn, exatamente como vai aparecer. Entrou, saiu. Vamos lá então? Eu já estou com um vídeo aqui na timeline. Vamos posicionar a agulha aí onde a gente deseja iniciar esse efeito. Feito isso, nós vamos jogar aqui nessa posição gráfica. Esses recursos são novos no Adobe. Apareceu aí há um mês, dois meses atrás. Estão vendo uma canetinha aqui? Vamos pegar esse retângulo e fazer um retângulo bem no centro desta imagem. Vamos mudar a cor desse retângulo? Estamos falando natureza, vamos jogar com uma cor verde. Acho que verde está legal, né? Vamos fazer uma sombra nele? Já a sombra nós vamos fazer branca. Vamos jogar aqui ó, sombra. Você pode fazer o tamanho que você desejar, tá vendo? Acho pequenininho aqui está legal. Agora vamos jogar com o texto. Antes de jogar com o texto, vou mostrar uma coisa para vocês. Vou jogar de novo com a caneta. Só vamos fazer uma pequena inclinação nesse retângulo. Só para ficar um pouquinho mais charmoso, né? Uma inclinação para a direita. Vai ficar mais bonitinho, né? Agora vamos pôr o texto e escrever natureza. Vamos centralizar também essa natureza. Bom, o retângulo também. Acho que a gente acabou centralizando. Pronto. Então, turma, o desenho está feito. Só que está sem movimentação nenhuma. Do texto, vamos fazer um sombreamento também. Sombra. Vamos jogar aí com uns 25. Olha, tá vendo a sombra aí? Acho que tem que ser pequenininha. Não pode ser muito grande. Feito isso, nós vamos fazer a movimentação nesse nosso retângulo. E a movimentação que a gente deseja aqui é uma movimentação na horizontal. Então, se a gente já viu, isso aqui é a forma, é a base do nosso lower third. Eu quero fazer uma movimentação na horizontal. Ele só tem na vertical. Então, nós vamos desmarcar isso aqui. Se eu mexer aqui, vocês vão perceber que ele fecha. Tá vendo? Tá? Observaram? Então, vou deixar 100% como estava. 100. Vamos pôr essa linha bem no início. Vamos começar com zero. Zero. Vamos marcar essa posição. Vamos andar 15 frames. Um, dois, três. Estou andando de cinco em cinco. Vamos jogar com 100 novamente. 100. Então, essa movimentação, o que eu fiz? O nosso... A barrinha aí aparecer. Em 15 frames ela vai abrir. Vem do zero e abre para 100%. No final, nós vamos fazer o inverso. Nós vamos fazer ela... Vamos voltar 15. Eu coloquei no final. Vamos voltar 15 frames. Um, dois, três. Vamos jogar com 100% aqui. 100%. Só clicar aqui. Andar mais 15 para frente. Um, dois, três. E vamos zerar. Pronto. Então, se a gente fizer agora. Passar o cursor aqui. A timeline. Nós vamos perceber que o movimento aí da nossa barra abre e fecha no final. Porém, o texto não está acompanhando. Como a gente faz para o texto acompanhar essa abertura e esse fechamento? Duplicar. Vocês estão vendo essa forma aqui? Nós vamos dar um CTRL-C e um CTRL-V. Simplesmente isso, hein? CTRL-C e CTRL-V. Vamos no final aqui. Nós vamos marcar, mascarar com forma. Está vendo? Clicamos aqui. Agora, vocês vão ver que, ó. O texto está obedecendo exatamente a abertura do retângulo e fechamento. Uma vez pronto, é só você marcar tudo aqui e posicionar onde você deseja. No meio, do lado. Ok? Então, vamos deixar no meio, um pouquinho aqui para cima. Vamos deixar no centro aqui. Pronto. Está feito aqui o nosso efeito. Vamos assistir? Então, é isso aí, turma. Se gostaram, deixem um like e façam inscrição no nosso canal que nos ajuda bastante. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.